Olá pessoal, hoje estamos em Roma. Que dia lindo! Temperatura um pouco fria, mas o dia é muito lindo. Olha onde trouxe vocês. Aqui, gelateria neve de lácte, uma das gelaterias mais famosas de Roma, que nunca trabalha em Roma. Aqui está o nosso amigo e colega Simone Romano, que é também professor da nossa escola aqui em Roma, professora de gelateria. Vamos ver, ainda a sorveteria está fechada, mas ele seguramente está aí dentro fazendo sorvete. Vamos ver, gente. Olha aí, o mestre sorveteiro trabalhando, gente. E o nosso amigo Simone, olha a vetrinha que já está se formando aqui, sorvete de... temos de janduja, zabaione, temos pistachio, avellado, frambuesa, chocolate meio amargo, tem de tudo. Essa é uma das melhor sorveterias de Roma, uma que mais trabalha, se ele está em dois pontos, um aqui perto do Estadio Olímpico e o outro lá no centro, mais no centro de Roma. E vamos ver o que está fazendo o nosso amigo Simone aqui. Olha, ele está preparando o chocolate. Para que é essa preparação, Simone? Olha, eu faço um italiano. Por que sei a fazer esta coisa, Simone? É essa é uma nossa traciotela, fatta com 73 cento de cioccolato con dente, tagliado a mano, não é a fazer esta cidade que se trova na maior parte da cidade e da copertura de um local de Cagão. Esse é o 77 cento de cioccolato de Estadbiter, fatta da unha azienda locale, que nós tentamos sempre a trabalhar com os nossos produtos locales do nosso território parciale. E, niente, é muito apressado aos nossos clientes, porque são esses grandes peças de cioccolato, como vocês podem ver, que ficam bem grossos quando manda o gelado. Então, o Simone falou o seguinte, ele está preparando um flocos, aqui na Itália se chama de Stracciatella. Obviamente ele é um dos artesãos dessa velha, digamos da velha guardia, velha guardia, aquele que ainda gosta de trabalhar com produtos de alta qualidade. Por exemplo, ele falou que ele não usa aquele que aqui é chamado de surrogato de chocolate, que é praticamente, é uma coisa parecida ao chocolate porque tem gordura vegetal, que normalmente se usa, se derrete, se faz, depois se mistura com sorvete para fazer o sabor flocos do Stracciatella. Ele não, ele compra de uma empresa aqui local, uma empresa aqui da região, compra esse chocolate 70%, como vocês podem ver, corta toda a mão, faz um pedacinho, um pedacinho bastante grande, e depois, digamos que ele depois joga esses pedaços de chocolate na Stracciatella. assim que o cliente pega esse pedaço bem grande de chocolate. Bom, por enquanto é tudo aqui de Roma, nos vemos na próxima vez, e vamos ver, vamos entrevistar também outros sorveteiros famosos de sorveterias top, aqui em Roma. Gente, um beijo do Mirko, um abraço a todo mundo, nos vemos daqui a pouco lá em Brasília, para quem vem fazer o curso com a gente, e siga a gente nas redes sociais, espero todos vocês com as perguntas sobre o sorvete, esse mundo maravilhoso, e nada, nos vemos a próxima vez. Beijo gente, tchau!